As Águas Vão Rolar Carrapa cheia, eu não quero que soltar Se eu faço a mão na saca, 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 olha Me pego até se afogar Se a polícia por isso me prender Mas na última hora me soltar Se eu pego a saca, 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 olha Ninguém me agarra, ninguém me agarra As Águas Vão Rolar Carrapa cheia, eu não quero que soltar Eu faço a mão na saca, 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 olha Me pego até se afogar Deixa as águas rolar As Águas Vão Rolar Carrapa cheia, eu não quero que soltar Eu faço a mão na saca, 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 olha Me pego até se afogar Se a polícia por isso me prender Mas na última hora me soltar Eu pego a saca, 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 olha Ninguém me agarra, ninguém me agarra Mas na última hora me agarra, eu não quero que soltar Carrapa cheia, eu não quero que soltar Eu faço a mão na saca, 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 olha Me pego até se afogar Deixa as águas rolar As Águas Vão Rolar Carrapa cheia, eu não quero que soltar Eu faço a mão na saca, 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 olha Me pego até se afogar Eu faço a mão na saca, saca, olha Mas na casa cobrou Eu faço a mão na saca, saca, ah